Olha, muito interessante aqui na Cabral Automóveis, assim, de repente você já tem um semi-novo, o carro tá em boas condições, você tá querendo vender, você pode trazer aqui o pessoal, fazer uma avaliação legal, te paga à vista, uma bela proposta pra você. Agora, pra você que ainda não tem o seu carro, tá em busca, vem pra cá, vem conferir de perto, que eles têm grandes ofertas aqui todos os dias da semana pra você que lê a Shop Tour. Esse Jetta aqui, ó, é uma delas, olha só, esse é um Jetta 2.5, é um carro 2010, completo, com teto, é um belo de um carro, viu gente, R$ 56.900, viu? Ao lado, o EcoSport, esse vermelho, tá bem bacana também, olha só, esse é um Eco XL, é um carro 2007, é uma versão completa também, olha, por R$ 28.900, é uma bela opção pra você que lê a Shop Tour. Você pode acessar o site, que é cabralauto.com.br, ou pessoalmente, dá uma conferida aqui na loja, eles estão aqui na Moesa Rocha, exatamente aqui em frente à igreja do Cabral, é muito fácil de você encontrar, e o telefone daqui, olha só, é o 3254-1212, mais uma vez, vou repetir, em cabralauto.com.br, é o site, acessa lá e já confere todo o estoque, acessa.